Bom dia, Marcos na área. E aí, galera, como é que vocês estão? Então, chegamos agora a um ponto que foi uma das coisas que a gente mais pegou pesado. Vocês lembram do protocolo Tabata? Espero que sim. Por favor, digam que lembrem. Lembrem? Expliquei pra vocês que o Tabata... Tabatinha... É um protocolo de ritmos. Vocês lembram que eu coloquei a música, fiz os exercícios... Então, eu trouxe pra vocês que hoje, depois de tantos vídeos sobre exercícios, nós vamos mesclar os... Vamos fazer o Tabata. O que vem a ser o Tabata? O Tabata vem a ser vários exercícios físicos ritmados com o barulho da música. Então, assim... O que vocês podem fazer? Muito simples. Aqui está logado numa caixinha de som, pra poder sair mais alto por causa do vídeo. Mas, vocês podem fazer o seguinte. Vocês veem no YouTube. Vocês vão colocar lá... Ó... Tabata sons. Ok? Vocês só... Agora é só escolher. Eu tenho aqui várias músicas. Ó... Vai escutar, ó... Várias músicas. Então, você só vai colocar e vai fazendo um ritmo. Então, assim, galera... É muito cansativo, bastante resistivo, tá? É muito bacana. Eu lembro... Vocês lembram que a gente fez lá no pátio. Ficou muito bacana quando nós fizemos isso. Então, assim... Trouxe pra vocês... Hoje eu vou fazer um Tabata. E, assim... Com um mix de todos os exercícios que nós já praticamos aqui. Que eu fui mostrando pra vocês. Tá ok? Então, assim... É... Hoje eu vou fazer um Tabata com vários movimentos. Tá? Tanto superior quanto inferior. Movimentos globais. Depois eu vou fazer outros tipos de Tabata. Só com membros inferiores. Depois eu vou fazer só com membros superiores. Hoje eu vou fazer com tudo. Ok? Então, galera... É o seguinte... Vocês estão preparados? Quero ver se todo mundo vai fazer isso em casa. Porque eu vou pedir, hein? Eu quero ver se vocês vão conseguir realizar. Então, ó... Vou escolher uma musiquinha aqui. Uma musiquinha... Maneira. Sim, assim... É o sua. 3, 2, 1, GO! 1... 2... 6... 5... 6... 7... 7... 7... 7... Fez stop, parei o exercício. Prestem muita atenção, hein? Lembra? Passada a fundo. Respirou. Ó, devagar. Respirou. Então a boca só no plano aí. Agachou. Parei, fiz um global de dois inferiores. Vou fazer agora. Despirou, hein? Foi, ó. Voltou. Subiu. Mantenha aqui, ó. Mais um superior. Vai. 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 Vou. Foi. Foi. Posso agora mesclar com os abdominais. Foi! Vou fazer agora, eu fiz como eu tinha explicado, eu fiz um supra. Agora eu vou fazer um infra. Foi! Posso voltar para cima e voltar para os globais. Marcha! Vá! Simulação de corrida alta. Valeu, galera, isso aí. Muito bem, então, ó, esse Tabata que eu fiz foi de todos os exercícios, tá? Fiz globais, superiores e inferiores. Mais pra frente, vou passar outros exercícios, ok? Valeu, galera, até o próximo vídeo. Tchau!